Tem muita gente, claro, torcendo pelo Santos, pelo bom futebol, pelo futebol brasileiro, e tem aqueles que estão torcendo contra, evidentemente. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa Santos e 11, calmas aqui no Pacambi. Levou um pisão, levou um pisão, é, uma queda, levou um pisão. Eu queria ver se você estava atento, se você estava observando o lance, como, com olhos de grande árvore, tá bom? Vem no time do Santos pro campo de ataque, Danilo tentou e conseguiu fazer o passe no meio do caminho, ouviu o corte, voltou pro Neymar, bateu pro gol! 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 Gol, Neymar, do Santos! A jogada é bem trabalhada, começa com o Neymar, que vira o jogo pro Danilo. O Zé Eduardo se mexeu, ele tentou, a defesa cortou. Mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante, mas joga, às vezes, simples, objetivamente, como os grandes jogadores jogam. O que fez agora Neymar? Bateu firme, seco na bola, pro fundo do gol! Vamos ver essa arrancada do Neymar, sem tirar, isso, ó, a habilidade, a chegada do campo de ataque. Olha o Elano, bateu pro gol, e ela passa perto! Tem tudo o que tinha, e algo a mais. Sabe, o Santos aprendeu a jogar sem a bola. Era um time extremamente ofensivo, e que expunha muito os seus zagueiros, o Edu Dracena e o Durval, que sempre foram bons zagueiros. Vem o Ocicaldas com o Renteria. Olha quem tá marcando o Renteria. Neymar fez solta pra cartão amarela, Armando. Não vai levar. É, mas ele podia levar, porque o nação lá de baixo pra pegar o Renteria. Agora, olha só. Coeiro. Lá vai ela, pra dentro da área. Conseguiu desviar a chance da cara do gol! 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 Renteria! Do Ocicaldas! Na bola parada. Não teve outra possibilidade o time do Ocicaldas. E essa bola vai, ó, e ela sofre um desvio ali no meio. A posição do Renteria merece uma análise e uma avaliação do Arnaldo. Há o desvio do Mirabarri. Depois ela bate no Edu. Sobra no Renteria. Ele manda pro fundo do gol. Dá uma olhada para o Bandeira. E comemora o gol, Arnaldo. Olha a posição do Pará, quando ele secava. O jogador trisca de cabeça. O Pará, que tava marcando o jogador lá de lá. Esse jogador tava lá de lá, sim, tava impulsando pelo menos. A Renteria tava legal. Você vai ver na repetição que o Pará dava condição e, portanto, o gol foi legal. E essa condição tem que ser determinada na hora do toque de cabeça do Mirabar. Exatamente. Agora, ó. Aí parte a bola, tá tudo normal. Agora, ó. Aí, triscou. Aí o Pará dando condição no ensino. Tem um jogador atrás do Pará que aí não tem interferência no lance. Exatamente. Aí o Renteria tá legal e faz o gol. Gol legal. Aí o Zé Eduardo tentou a tabela. Bolão do Elano! Bolão do Elano! Recebeu o Neymar, entrou. Agora tocou a bola pro Jaduardo! E ela passa por ele e vai embora pela linha de fundo! Ele vira e tocou. O Zé se esticou. Aí falta aquele... Faltam aqueles centímetros da fase do centroavante que tá aí desde março sem fazer... Vem embora o time do Santos com o Neymar. Recebeu pela direita, rolou a bola. O Elano conseguiu dominar. Evitou a chegada do Nunes. Tá marcado ainda. Consegue se virar. Vai pro fundo. Bateu pro gol! Pega a Martínez! Saiu um lance perigoso. Ele dominou, se aproximou. O Moreno. Mira a barre. Vai levando. Com perigo. Entrou na área. Chega pra tomar dele. O Léo pegou o rebote. Carbonero bateu pro gol! Rafael pega firme! Fica mais atrás o Elano. Partiu o Elano. É Elano que bate. Pé direito. Passa pela madeira e passa como um foguete perto da trave direita. Neymar. Recebeu do Zé Eduardo. Levou por dentro. Pode bater pro gol de novo. Pega firme agora o Martínez. Dessa vez ele não pegou tão firme na bola. Recebe o Neymar. Boa movimentação. Olha a chegada do Elano. Tem a chance do gol. Tem o Zé Eduardo. Pode desencantar. Zé Eduardo bate pra fora. Tá difícil desencantar. Porque aí foi tudo direitinho. A bola do Neymar pro Elano. Achei até que o Elano ia pra dentro. Ela ficou um pouco pra trás. Você vê? Quando ele recebe o Elano. Ele tinha jeito de ir pra dentro. Aí ela fica um pouquinho. Ele ajeita e rola. E aí o Zé Eduardo perdeu o gol, né? Pô, perdeu. Ela deu um tapa no chão. E o goleiro teve a tranquilidade pra fazer a defesa. Olha o Marouca. O Santos adiantou a marcação. Tomou mais uma. Vai Marouca. Dominou. Rolou pro Neymar. Botou na frente. Tentou a dividida. Elano bateu pro gol. Olha o Zé Eduardo na chance do rebote. É, o duro é isso, ó. Você perde aquele. O primeiro lá no primeiro tempo que a gente brincou. Ou se a fase fosse boa, o pé ia ter dois números a mais e faria o gol. Normal. O segundo perdeu um gol. E aí no outro lance a torcida já pega no pé. Isso é que é duro. Agora vem de novo. Com o Léo. Boa bola pro Elano. Pro Kevison. Melhor ainda o passe pro Neymar. Foi pra dentro da área. Olha o cruzamento. O Elano chegou, bateu pro gol. E ela vai embora. Essa chegada tá muito rápida. E esse, quando dá essa acelerada, a movimentação e a chegada do Elano. Deu o bote o Harrison. Cruzamento. Olha o Léo ajeitou pro pé esquerdo. Travada. A bola voltou pro Danilo. Capricha o Danilo. Trouxe pro pé esquerdo. Perdeu o ângulo do chute. Arouca bateu por cima. Boa movimentação. Imposição legal o Neymar. Tordou o adversário. Mais uma pênalti. Penalidade máxima. Marca o árbitro Henrique Osses. E é aí que o jogador... Você vê se o cara tem estrela. O cara é bom de bola. O cara... Pode ser que seja o cara lá pra frente. Porque ele recebeu dentro da área. Caio tinha falado há uns 20 minutos. Aí tem que gingar. Tem que partir pra cima. Tem que barbarizar mesmo. Deu o primeiro drible. Deu o segundo drible. E aí não tem dúvida, né, Arnaldo? Foi pênalti, não foi, do Nunes? É só olhar a bola. Primeiro ele voltou no chão. Olha a bola. Olha pra bola. Olha só. Olha a bola. Olha a bola onde tá. Olha o zagueiro. Deu uma trombada. Pênalti, claro. É só prestar atenção na bola. Pra ver que ele não põe na bola. Foi no corpo do adversário. Neymar pra cobrança do pênalti. 40 minutos. O Santos pode fazer o gol da classificação. O gol da semifinal. Partiu Neymar. Bateu. Deu. Defendeu o goleiro no rebote. De novo o Martínez. A falta é perigosa. Partiu o Nunes. Bateu. Passou pela barreira. Passou pelo gol. Foi embora pela linha de fundo. A falta vai ser cobrada pro time do Santos. Bem frontal. Partiu o Neymar. Ele que bateu essa. Tocou na barreira. E o árbitro a fita. Termina o jogo. O futebol brasileiro está na semifinais da Libertadores.